Ué, galera Eu acho que eu vi meu vizinho ali, mano Tinha colocado a câmera gravada aqui só o trajeto Eu acho que é ele, mano Vamos ver se é Porque se for, mano Preciso falar com ele, velho Porque esse cara foi lá em casa e fez um regaço, mano Jogou um monte de ovo lá em casa no Eduardo, velho Será que é ele, mano? Eu vi uma careca passando ali Essa rosinha aqui Ele mesmo, ó Ele mesmo Ele mesmo lá, brilhando E aí, velho Ô, me explica aí, meu Você me falou que tava tranquilo, que não queria confusão E foi lá em casa agora e fez aquele regaço Ué, mas Você viu o que que você... Mas eu nem tava lá em casa Ah, não tava Você chegou lá jogando um monte de ovo, cara Pra que fazer isso? Faz parte, velho Bateu o levô, meu chapa O que bateu o levô? Tu jogou um monte de ovo no portão, velho No carro, na moto, na parede Isso aí, bateu o levô Bateu o levô, faz parte, velho Então, mas por que você me encontrou e falou que tava tranquilo Que não queria confusão com a minha família? Não, tranquilo Não, porque... Isso aí foi depois que você falou pra mim que tava... Que não queria confusão Mas aquilo lá não pode acontecer, não Jogar ovo em mim Então, vou ter que levar essas imagens na delegacia, velho Pra resolver Aí nós vamos ver aonde vai dar tudo isso aí Então A gente tem motivo também pra te ferrar na delegacia Então Mas porque eu vou acabar levando a delegacia, entendeu? Hã? E até agora não foi feito nada Você tá com... Não, mas quem tá errado aqui é você Que você foi lá, murchou o pneu do carro O máximo que eu já fiz, meu amigo Foi seguir você na rua ainda Não foi nem dentro da sua casa, né? Errado porra nenhuma O negócio é o seguinte Aquele dia eu fui conversar numa boa lá E a tua coroa jogou ovo em mim Entendeu? Ué, porque você viu o jeito que você tava falando com nós lá? Agora todas as conversas que nós tivemos Você acha que nós é o que? Pra você falar daquele jeito também, pô? Nenhuma conversa Nenhuma não E eu tratei ela com respeito Nenhuma conversa nossa foi pras vias de fato Ninguém ofendeu ninguém Ninguém tinha jogado nada Não, quando... Aí do nada Aí do nada Tua mãe joga ovo em mim, velho Não, você tem certeza Que você não tava falando nada na hora Você tá achando que tem algum moleque aqui? Pega lá Não, que você é folgado, velho Você é folgado O moleque tava lá de boa Ele foi atender o portão Você liga aí Você acelera as motas ali de propósito Vai falar que isso é folgado De propósito por quê? Pô, eu tô gravando meus vídeos Às vezes eu ligo a moto O máximo que eu faço Para a gente no meio da rua Olha que perigo, rapaz Nós dois sozinhos aqui Dá uma merda Ah, então Então só você sair de perto da minha casa Não ir lá mais jogar ovo Fazer essas coisas Que não tem problema, entendeu? Tá com medo de ficar aqui no meio da rua Resolvendo seus assuntos Na hora de fazer cagada Você não tem Ninguém tem medo de você não, rapaz Ninguém tem medo de você não Você só tem força Nesses aceleradores aí Não, graças a Deus, né? Graças a Deus, entendeu? Mas você está precisando Da força de Deus Para acalmar essa cabeça tua, velho Porque, meu Você fez um regaço lá em casa Então, ó Eu vou mandar para a delegacia Isso é melhor, né? Quem que é seu sobrinho? Anda falando, não interessa Ah, então Então não vem contar Fofoca do seu sobrinho para mim, não? Eu acho que tem que parar lá mesmo Vai ficar falando fofoquinha do seu sobrinho para mim Essas horas não vai dar certo, não Calma, calma Não leva para a delegacia não Que isso vai dar problema Falei, vamos levar Vamos para a justiça Então é só você não ir lá Vai fazer isso Vamos entrar no acordo aqui? Você não vai lá Mas faz isso E pronto, velho Que acordo, rapaz Você só me enche o saco da vida aí Vai que enche o saco Que isso, rapaz E continua E continua Hot wheels Cara, o que eu estou querendo falar contigo Não é Se você tem inveja das minhas coisas O problema é seu O que eu estou querendo dizer É do que você foi lá fazer Você jogou um monte de ovo no Eduardo No meu amigo E ele não tem nada a ver com a história Tanto que o dia que minha mãe jogou ovo em você Minha mãe Então, mas foi o Eduardo Você jogou no Eduardo, velho Porque você não foi lá Cobrar minha mãe lá Que daí eu ia dar um jeito no C Você viu ele na reta Você ia jogar na verdade Você ia jogar na frente Do primeiro que aparecesse Vai correr? Não, vai correr Vai correr Tá correndo? Tá andando por quê? Né? Você ia jogar no primeiro que aparecesse Não ia? Ia jogar no primeiro que aparecesse É, velho Você tem uma dessas? Ficou bravo Se for lá jogar ovo de novo Eu vou achar a sua casa E vou acordar você Três horas da manhã, velho Três horas da manhã Na celeiro, velho Procurando o que ali? Não tem nada O cara é otário, né, mano? Galera do CSVzinho Mano, eu estava gravando na hora Tipo assim, por segurança, tá ligado? E... Do nada, mano Ó, quem que eu vejo? É ele mesmo Olha lá Ameaça, esse cara é um... É louco, mano Esse cara não é normal não, doido Nossa, mano Não, vocês viram, velho Vocês viram Eu fui cobrar mesmo o que ele fez aí com o meu amigo Porque, mano O cara jogou trocentos ovos, mano Lá na garagem de casa, galera Ele jogou um monte de ovo, mano Tá ligado? Eu vou até parar aqui, mano Pra falar com vocês, velho Eu vou parar aqui um pouco Nossa senha Mano, meu cabelo tá meio isolado aqui Mas não dá nada não, tá ligado? Eu só não entendo uma coisa O cara, tipo, fala que tá tranquilo Que não quer confusão Que não quer arrumar rolo E ele vai lá na casa Lá no portão Pega uma brecha Pega uma brecha do portão Abrindo E entra arrebentando com tudo Jogando um monte de ovo em casa, tá ligado? Eu, tipo assim Falo, mano Isso aí é coisa de cara doido, tá ligado? De cara doido Porque minha mãe até jogou um ovo nele Só que minha mãe jogou um ovo nele Pra ele sair lá da frente Porque ele tava lá gritando muito Ele tava dando tapa no portão Ele tava ofendendo a gente, sabe? Tava uma parada assim Bem sinistra Então minha mãe acabou se assustando E jogou ovo nele mesmo, mano E o que eu não acho certo Nessa parte É ele chegar e fazer isso com o Eduardo Do nada, tá ligado? Então, mano Eu vi ele na rua ali Eu cobrei mesmo E, tipo, isso não ia ser nenhum vídeo Eu, quando eu saio de moto Eu acabo gravando por segurança Acabei encontrando ele ali E não teve jeito, mano Eu tive que cobrar mesmo O que aconteceu Pra gente saber certinho Apesar que o lado dele, né? Vocês viram os argumentos dele É muito zoado, mano É muito zoado Agora, vou fazer o seguinte Vou voltar lá em casa E vamos ver se o Eduardo Tá por lá Porque eu quero contar isso aí Que aconteceu pro Eduardo Pra ver o que ele tem pra falar Afinal, mano Essa confusão aí Começou em cima do Eduardo, né? Coitado Porque ele não tem muito a ver Com essa treta Ele mudou pra casa Tem pouco tempo E do nada Entrou um vizinho maluco Jogando um monte de ovo nele Só porque ele tava morando lá Entrando de moto lá É meio assustador, né, mano? Vocês acham que é fácil Morar comigo, mano? Não é não, não é não Vamos lá em casa Pra gente ver se ele tá lá Pra gente conversar isso aí Tá aí, Eduardo Oi Eu acabei de encontrar Seu querido na rua O vizinho Ah, que não sei Mano Mano, meti a boca nele, velho Fui cobrar o que ele fez com você Mano, o que ele fez comigo Foi sacanagem Porque Ele estraçalhou você nos ovo, né, mano? Mas ele é muito folgado, mano Ele jogou uma garrafa de água em mim, velho Acha hoje? Agora, mano Caraca, mas tá sem limite esse vizinho, né? Então, mano, eu tava voltando ali da distribuidora Eu tinha colocado a câmera pra gravar só por segurança assim, sabe? Pra caso, sei lá, toma um enquadro Cai, um acidente, qualquer coisa Aí quando eu vi careca passando na rua Falei, mano Eu acho que talvez é ele, sabe? Daí eu peguei e dei a volta no quarteirão Voltei lá Daí que eu cheguei lá Onde eu tinha visto ele mais ou menos Ele tava por lá Daí eu fui, parei a moto perto, assim Na esquina E perguntei pra ele O que que foi que aconteceu? Por que que ele fez isso aqui em casa, tá ligado? Tipo, com você Porque Mano, acabou com tudo ali na garagem, né? Aí os argumentos dele é uma loucura, né? Os argumentos dele é uma loucura Ele não tem argumentos pra perceber isso aí Então, ele falou que minha mãe jogou ovo nele e tal Eu falei, ué, mas que você não veio falar comigo? Ou então com a minha mãe Ele chegou, tipo, aleatoriamente jogando Eu acho que ele ia jogar na primeira pessoa que aparecesse naquele dia, né? Qualquer um que tivesse ali, ele tinha tacado aquele ovo Qualquer um, né? Qualquer um É, mais ou menos isso, mano Ele quis se vingar independente de, tipo, da pessoa, entendeu? Não, o cara pirado, mano Pirado E eu encontrei, velho Ele jogou a garrapa de água em ninguém, mano Acertou no poste E eu, ele errou E se pega em você? Mano, louco, velho Muito louco, mano Vocês, tipo Galera, vocês não tem noção Porque, mano, passar por isso é complicado Eu ia passar reto na hora Eu pensei em passar reto Só que como ele falou pra mim que tava de boa Que não tinha mais confusão entre a gente Só que daí ele foi e fez tudo isso Aí eu fiquei bem de cara, né? Eu falei, ah, mano Aí é complicado Porque ele não tá cumprindo com o que ele tá falando Ele vai continuar atacando a casa Ele vai continuar metendo a boca Ele é pirado, mano Ele é pirado Eu acho que o jeito certo é mudar mesmo, velho Você vai ter que acabar mudando de casa por causa desse cara Porque ele não vai dar paz, velho O Nefai é ele mudar da casa dele Não vai ter que acabar descobrindo onde que é a casa dele certinha E armar pro lado dele Pra ele largar a mão de ser bobo Fazer ele querer mudar da vizinha Porque só ele que reclama Só, porque mais ninguém Tipo, só ele vem fazer essa palhaçada toda Só ele, mano Só ele até hoje Então, galera Não dá nem pra falar que, tipo assim Que é a gente Porque não é Porque eu ligo a moto, sim Eu ligo a Today, sim Corvette, sim Porém, mano É uma ligada, uma acelerada E já desliga Não é o suficiente Pra acabar com o dia de alguém À noite Porque eu faço isso sempre de dia Quando eu dou uma ligada Porque eu tenho que ligar Pra dar uma esquentada Pra circular um óleo no motor Pra não estragar, não é verdade? Então não é desse jeito aí Que ele observa, não Do jeito que ele fala aí Passa bem longe disso, sabe? Deixa a sua opinião aí Nos comentários sobre tudo isso Que eu vou estar lendo O meu comentário de vocês E quem não é inscrito ainda no canal Se inscreve aqui Porque tem vídeo novo todo dia Meio dia e seis horas da tarde Essa camiseta aqui Se tornou edição limitada Então logo, logo Vai estar acabando Vai lá no site do canal E garante a sua É só clicar aqui no primeiro link Da descrição desse vídeo E bom, gente Por hoje é só Mas amanhã eu tô de volta Muito obrigado Todo mundo E até a próxima É nóis Valeu Fui 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 Tchau, tchau.